A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso fez uma panfletagem na tarde desta quinta-feira para conscientizar a população sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. A ação aconteceu nos arredores da Alerje, no centro do Rio. No dia 18 de maio de 1973, um crime bárbaro aconteceu no Espírito Santo e ficou conhecido como o caso Araceli. A menina de apenas oito anos foi sequestrada, estuprada e morta por jovens da classe média alta e que nunca foram punidos. Por isso, foi criado através da Lei Federal 9.970 de 2000, em memória da menina, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Precisamos acabar com essa situação, né? A questão que hoje se fala do dia 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é muito grave. Então, nós da Comissão da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, onde eu presido, estamos trabalhando arduamente para que isso termine. Sabemos que é uma tarefa muito difícil, mas precisamos da união de todos, né? Temos que acabar com a questão desses abusadores. A gente vê acontecer todo dia na nossa sociedade e são crimes que, apesar de ocorrerem em uma idade infantil ou de adolescência, as pessoas levam como um trauma para a vida inteira. Muitos até praticam mesmo por ter sido violentados anteriormente. Outros não conseguem ter uma vida social, uma vida psicológica normal em virtude disso. Maio Laranja é o mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O governo federal disponibiliza o Disque 100 e a Alerje tem o número 0800-023-0007 para o recebimento de denúncias sobre os crimes. Só assim nós vamos conseguir diminuir até chegar ao fim a questão do abuso e da exploração sexual. Os cidadãos que querem um mundo melhor, que façam sua parte. E uma das suas obrigações é denunciar qualquer tipo de violência que ocorra, principalmente com a criança, que é um ser puro, um ser indefeso e que precisa de toda a nossa atenção e carinho. Porque isso tem se avalastrado muito pela nossa sociedade, principalmente pela questão da internet. As nossas crianças têm sido muito vulneráveis por causa desses canais que aumentou a forma desses crimes serem cometidos. Acredito que a iniciativa, principalmente da Comissão na Alerje, é muito importante para que a gente possa estar construindo novos canais de denúncia, combate a essa criminalidade, proteger as nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil. A importância é ter cuidado com as crianças, cuidar deles para não ter abuso nenhum com as crianças. Pensar nem duas vezes, pegar o telefone e denunciar. Segundo dados da campanha Maio Laranja, a cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. E a violência geralmente é feita por pessoas próximas às vítimas e quase sempre dentro de casa. Para especialistas na área, o diálogo é muito importante com os menores de idade como mecanismo de prevenção ao abuso. Nós temos uma equipe para ir e conferir, confirmar e punir quem faz esse tipo de agressão a uma criança de 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15 anos. É um absurdo que a gente tem que combater e estamos fazendo isso na nossa comissão. Música Música